O disco é igual ao filho, você não tem filho feio, você não fala assim, ah, esse aqui é mais bonitinho que esse. Eu tenho quatro filhos, são três meninas e um menino. Se você pegar a Ingrid, a Isadora e a Paula e o Paulinho, aí você não vai falar que nenhum dos... Esse aqui é mais bonito e esse aqui é mais... Ah, não, esse aqui é mais gordinho, esse aqui é mais magro. Não, o disco é a mesma coisa, acho que são 16 canções e eu gosto de todas, mas tem alguma coisa, tem músicas que mexem mais com você. E isso eu tenho que agradecer muito a eles, né? Então eu sou apaixonado por essa música, só que vocês suspeitam em dizer, lembra, deixa eles falarem, porque eu sou apaixonado por essa música. Eu acho que lembra um dos arranjos mais bonitos do disco. É um arranjo de baixo do Michel Fijoara, arranjo de cordas também do Jota Moraes. É uma música que ela passeia por várias sensações, sabe? É uma coisa que a gente consegue fazer muito no eletrônico, né? Quando você faz uma música eletrônica, é você conseguir sensações, eventos e uma música acústica, isso não é tão simples. A gente conseguiu isso nessa música, lembra? Ela tem o início de piano, depois as cordas vêm entrando, depois ela vira balanço. Depois ela vira balanço, ela volta pro piano, que é o momento mais tranquilo. Quando ela volta, não lembra, no ar de novo, é um momento mais de lex, piano e cordas. Ela vai com o refrão eletrônico e depois o refrão eletrônico que ninguém imagina, porque normalmente as músicas começam com o eletrônico, ela vem com o eletrônico no início, não é no meio dela. Ela vem com o refrão eletrônico no meio e volta pro balanço. Então a gente conseguiu várias sensações dentro da mesma música. Então eu acho um dos arranjos mais ricos. Agradecer ao Michel, agradecer ao Jotinha, porque arrebentaram. É verdade, a bateria eletrônica também foi do Monzinha e os teclados eletrônicos do Tonhão. E o Michel é um músico que me conhece bastante, ele trabalhou muito comigo, Estrada, há muito tempo. Então conhece muito, e Porta Aberta também, o arranjo é dele, né, do Michel Fugioara. E acho que ele foi muito feliz. Então, no caso de outra vez, a demo já chegou piano e voz. A demo já sugeriu que a música seria, a gente não inventou a pólvora. Foi realmente a demo sugeriu isso. E a gente manteve a história do piano, com o arranjo de Jota Moraes, mais um arranjo de Jota Moraes, com o arranjo maravilhoso de corda do Jota Moraes também. Ele trouxe toda a sensibilidade que a música precisava. E o Michel Fugioara fez um violão, a música é piano, cordas e violão. Outra vez a música do Belo. Então a demo já veio assim. E por ter vindo assim, a gente simplesmente respeitou. O trabalho dessa música foi muito pouco. Foi realmente respeitar o que a demo sugeriu. O Belo pode falar melhor como autor da música. Então, essa coisa que o Humberto falou, o importante de você ter pessoas que conhecem a sua história, que conhecem a sua essência no seu trabalho, é essa coisa. Do produtor simplesmente respeitar a forma, a condução da música. A música veio com piano e voz. Essa música é minha e do Rafa e do Pedro também. Porque esses meninos são compositores que já me acompanham desde muito tempo. Então, essa música tem uma coisa que as pessoas quando ouvem essa música, ela é muito... O cara fala assim, se o cara estiver vivendo um momento complicado na vida amorosa, toma muito cuidado para ouvir essa música. Essa música tem uma melancolia, uma coisa assim especial. Ela tem um sofrimento assim, adquirido de uma coisa que eu vi um amigo que estava vivendo e o Rafa também juntou, viu uma outra situação. Então, nós juntamos assim para compor essa música e fizemos. Ela ficou uma música assim, cara, muito melancólica. Uma música que tem a ver de um amor que o cara pedindo um perdão e querendo voltar muito e está sofrendo muito nessa relação. Então, essa música é difícil. Ela é dramática, né? Ela é dramática. Ela conta a função dramática do disco. E o Jota também fez questão de arranjar uma coisa que você... As cordas, você fica desesperado, você começa a ouvir. Eu preciso falar uma coisa. Num momento dessa música, num dado momento da gravação de voz dessa música... Vai falar do mistério. Vou falar do mistério. Num dado momento da gravação de voz dessa música, o Belo chora. Então, os fãs que quiserem descobrir, podem botar no repeat e ouvir essa música várias e várias vezes. Tem um momento ali o Belo está chorando. Verdade. Nesse momento, ele até parou. Ele terminou a música e falou assim, gente, vamos refazer aquele pedaço. Todo mundo emocionado, você não vai refazer nada. Vai valer. Vai valer isso aí. São mistérios aí, já começaram a falar dos mistérios. Mas é verdade, cara. Eu ia refazer, eu falei, vamos embora, vamos refazer. Não, naquele momento eu me emocionei, vamos refazer. Não, essa emoção a gente não vai perder. De jeito nenhum. Com relação a Caso Sério, o Michel Fugioli, que é o arranjador de base, ele teve uma ideia de algum efeito no início, agora eu não lembro qual foi, cara. E essa ideia, ela evoluiu para essa história da troca de estação. Então, nós usamos três músicas do disco. Do disco, é. Acho que bota a primeira estação, está tocando Lembra. Troca de estação, está tocando Fui Eu, se eu não me engano. E troca de novo, está tocando Porta Aberta. Até que o Belo troca de estação, ou a pessoa troca de estação novamente, entra o Belo cantando mais que nada do Jorge Benjoa. E aí começa a música. E começa a eletrônica, um balanço para frente, e ela vem com uma pegada eletrônica, e depois que ela vira balanço, lá na frente tem um incidental do Jorge Benjoa, tem um refrão inteiro que ele é dedicado, é uma homenagem ao Jorge Benjoa, na música Mais Que Nada. E volta para o refrão da música. Enfim, esse início aí, ele tem... São duas homenagens, né? São duas homenagens. Porque quando nós fazemos essa homenagem ao Jorge Benjoa, e essa coisa da troca de estação, é simplesmente, nós quisemos assim, homenagear a todos os radialistas do Brasil inteiro, né, cara? Que é onde toca essa música. Você trocando de estação, você ter a opção de você tocar e ouvir. Só que a lista não tem a opção, você tem que ouvir só o Belo. Porque eu disse que é meu, você tem que ouvir. Então, aí você vai trocando de estação, toca Belo, toca... Primeira música é Lembra, e depois é Fui Eu, depois da porta aberta. Aí, porta aberta. Então, você vai trocando de estação, até que você ache a estação, como o Betinho disse, a... Mais Que Nada. Mais Que Nada. Aí para ali, isso é uma homenagem que nós fazemos a todas as pessoas que fazem, que é o nosso... que levam a nossa música à casa das pessoas, no carro, enfim, que possam ouvir a música do Belo Através da Águia. Então, é nossa homenagem para isso. Né, Jair? É verdade. Foi bem bacana essa ideia, porque o Belo ainda veio com um insert mais genial ainda. De na última estação, lógico que para as rádios, vocês vão saber depois, vai ter um... Outro mistério. Outro mistériozinho. É, melhor para deixar para depois, né? Vamos deixar para depois. Essa vocês vão ter que descobrir nas rádios do Brasil. Eu tenho que pedir lembra nas rádios para descobrir. Olha aí. A gente... A gente se inspirou em Marvin Gaye. Isso é a show ringue. É... Na verdade, o Belo é um cantor de balanço. Então, se você faz um balanço romântico, se você faz um balanço para a frente, normal, né? Por mais que a música seja boa, arrebente, história, e vá para o primeiro lugar, espera-se isso do Belo. Nessa faixa, a gente quis fazer algo inesperado. Quis fazer uma música que seria um balanço, originalmente, com todas as características que o balanço tem. violão, conga, surdo, pandeiro, gansá, enfim, sem problema. Mas no início da música, a gente quis dar essa conotação eletrônica, com essa inspiração de Marvin Gaye, para a gente poder fazer uma coisa diferente mesmo. Fazer um upgrade aí. Essa foi proposital. Essa era a ideia. No balanço, a gente ia ficar no senso comum. A gente quis uma coisa especial para essa música.